Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do novo Volkswagen Taos Basecamp, né? Espero ter pronunciado da forma correta, que é o SUV médio ganhando aí um conceito aventureiro e achei bem bacana e decidi trazer para vocês. Hoje eu vou ser taxado de Volkswagen com toda certeza, né? Com dois vídeos de Volkswagen aqui para o canal. Mas enfim galera, as notícias mais legais que eu vejo aqui para trazer para vocês, tá? Mas antes de comentar sobre esse carro, enquanto isso estão vendo já as imagens dele, né? Eu tenho que pedir para vocês deixarem o seu like e se inscreverem no canal, é muito importante aqui para a gente. Estamos aí com a meta de bater 15 mil inscritos até o final desse primeiro trimestre, semestre, né? Perdão. Então conto muito com sua ajuda deixando aquele like, se inscrevendo no canal, compartilhando esse vídeo, essas coisas. É realmente muito importante aqui para a gente, tá? Enfim, estou pegando a notícia da Motor1.com, link na descrição desse vídeo. Vamos embora falar desse carro agora para vocês. Utilitário mal chegou aos Estados Unidos e já tem um protótipo com suspensão elevada para lamas mais largos e pneu para todo tipo de terreno, né? Que também achei bacana, ficou bem legal o carro nesse estilo, né? Enquanto não chega nas concessionárias dos Estados Unidos e do Brasil também, né? Onde será lançado no próximo dia 27. Fiz vídeo isso falando ontem em relação a esse carro. O Volkswagen Taos ganhou um conceito com pegada aventureira e pensando, né? E pensado para quem gosta de acampar esse tipo de coisa. Batizado de Taos Basecamp Concept, né? Que é um conceito somente. O modelo se inspira no grande SUV Atlas Basecamp vendido no mercado americano, né? Que é um carro da Volkswagen, que é vendido lá e tem esse estilo aventureiro. Que na verdade conta com um pacote de acessórios instalado em concessionária. Não se tratando de fato de uma versão aventureira, né? Então é como opcional que você consegue montar esse carro desse jeito, né? Mas voltado para o off-road. Voltando ao Taos Basecamp Concept, né? Basecamp Concept, como dito, ele bebe na mesma fonte do Atlas, cuja primeira versão um dia também foi conceito e apresentada durante o Salão de Nova York em 2019. O Taos, para os amantes de acampamento, foi desenvolvido pelo time de design da Volkswagen em Oxnard. Olha! Em uma cidade da Califórnia, tá? E com isso, podemos dizer que o visual aventureiro caiu bem no SUV. Classificado como compacto lá nos Estados Unidos, né? Que é o SUV médio. Mas lá, para ir para lá, para o mercado americano, esse carro é considerado compacto, tá? É carro pequeno lá para os Estados Unidos. E no caso, aqui no Brasil, como eu disse, é considerado médio, né? Onde vai enfrentar o Jeep Compass e também o Corolla Cross e companhia, né? Vamos às mudanças. O Taos Basecamp se difere pela suspensão elevada da WHIR especial string LPT, tá? Então é bem difícil, mas, enfim, dessa marca. E temos rodas de aro 17 polegadas, calçadas com pneu para todo o terreno da Wide Peak, tá? Trail, nas medidas 225-65 e com bagageiro no teto personalizado e equipado com luzes auxiliares de LED de longo alcance. Então, né? Realmente, para locais escuros, vai fazer toda a diferença, né? Toda a diferença, né? O SUV ainda agrega molduras plásticas no paralama, apliques, plásticos laterais e protetor frontal e traseiro pintado de prata. Todas as alterações deixam o SUV com um visual bem mais parrudo que o Taos Padrão, que originalmente tem uma proposta bem mais urbana, né? O estilo é arrematado pela pintura azul, combinada com capô e teto em preto fosco, enquanto que detalhes de acabamento aparecem em preto brilhante, tá? Ainda, o logotipo Basecamp na grade frontal, para lamas e também na base das portas dianteiras, enquanto na linha laranja, né? Uma linha laranja surge também na grade, faróis e na capa dos espelhos retrovisores. No interior, a única novidade é a divisória do porta-malas, que permite pendurar itens como corda, lanternas, capacetes, entre outros equipamentos de escalada ou de acampamento mesmo. Embora ainda se trate de um conceito, né? Como eu disse, o Atlas foi um conceito um dia, então pode ser sim, vinha a ser desenvolvido assim mesmo, né? Para o mercado americano. O Taos Basecamp nada mais é que uma versão para divulgar a mais recente, né? O mais recente SUV da Volkswagen nos Estados Unidos, servindo ainda como laboratório para testar a aceitação também do público, né? Então, isso tudo é um grande teste lá na Volkswagen nos Estados Unidos. Quase ele tenha uma boa repercussão, o Taos pode ter esse pacote Basecamp disponível na sua linha de acessórios quando chegar nas concessionárias, igual o que realmente aconteceu com o Atlas. Vale lembrar que na terra do Tio Sam, o Taos se difere do nosso em relação à motorização. Por lá, ele fará a estreia com o motor 1.5 TSI de 160 cv e 25,4 kg de torque, que além de ser 10 cv mais potentes do que 1.4 TSI daqui, né? Traz um moderno sistema de desativação de cilindros e esse conjunto trabalhará junto a um câmbio automático de 8 margens na versão de tração dianteira, enquanto com os modelos com tração integral 4Motion terão a caixa automatizada de dupla embreagem DSG de 7 velocidades. Quer dizer, mecanicamente, esse carro é muito mais superior nos Estados Unidos. Temos um motor mais moderno, o que lá nos Estados Unidos nem vende mais motor 1.4, é sempre 1.5. E o câmbio, se você comprar com 4Motion, com tração integral, você vai ter um baita de um câmbio legal, que é o DSG de 7 velocidades. Enquanto as vendas do Taos não começam lá nos Estados Unidos, a marca já anunciou os preços oficiais de todas as versões que serão comercializadas por lá. Vamos ter a versão S, que vai custar 22.995 dólares. Temos a S4Motion custando 25.000 dólares. Temos a SE custando 27.000 dólares. A SE4Motion custando 28.000 dólares. Temos a SEL custando 31.490 dólares. Temos a SEL4Motion custando 33.045 dólares. E com a conversão direta, os preços vão de R$122.250 até R$175.680. Infelizmente, esses R$122.000 nunca que vai chegar por esse preço. E a versão topo de linha provavelmente vai sim ultrapassar esses R$175.000. Infelizmente mesmo, seria muito bacana ter um preço tão legal para um carro desse porte aqui no nosso mercado. Mas enfim, galera, peço perdão pelos erros. Eu sei que teve erros durante esse vídeo. Estou muito cansado. Mas eu não posso deixar de trazer vídeo para vocês. Então, deixa aquele like. Se inscreva no canal. Mesmo... Não sei se vocês nem chegaram até aqui. Eu duvido no vídeo que eu estou aqui quase dormindo enquanto gravo. Realmente, hoje o dia foi puxado. E amanhã vai ser ainda mais. Por isso eu estou fazendo hoje o vídeo. Estou fazendo sexta-feira à noite. Enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa aquele like. Se inscreva no canal. Vou tentar editar esse vídeo, se possível. Se eu conseguir não dormir durante a edição. Conto muito com sua ajuda. Deixa aquele like. Se inscreva. Compartilhe. Que estaria nos ajudando imensamente. Valeu, galera. Falou e até mais. Valeu.